O projeto que durou uma semana, que foi a semana do trânsito. Nesse projeto eu trabalhei cores, figuras geométricas, regras e leis de trânsito. Porque a gente percebe que a dificuldade para se respeitar, para se andar na rua, é grande. Então está ali. Essa segunda imagem foi um painel que nós construímos coletivamente. Onde eu tentei desenhar uma rua, porque de desenhista eu não tenho nada. Então eu dei as gravuras e falaram assim, aqui, onde é que vai? Onde é que a gente entra? Onde é que essa pessoa tem que estar? Onde é que ela vai atravessar? E eles iam colando. Cada um ia colando a imagem onde achavam que estava melhor. Aí já na sequência, nós construímos um avental em formato de um carro, eles adoravam. E aí eles simularam o trânsito dentro da creche, cada um no seu veículo. Proca era verde, proca era amarelo e tudo é motivo para se aproveitar. Vamos trabalhar cor, que cor é essa, quantas rodas tem, o que é que vocês estão vendo. Então tudo se aproveita em creche. Tudo é aprendizado. O erro nos faz acrescentar, nos acrescentam e nos fazem aprender. Então tem muitas práticas em sala de aula que eu vejo que não deu resultado. Mas eu melhoro, eu estudo e vejo o que é que eu tenho a oferecer para os meus meninos. Nessa semana do trânsito, muitos falam assim, pronto, pai pegou o carro, não esperou o sinal vermelho, manhã não atravessou na faixa e foi assim que a coisa aconteceu. Então, para mim, foi uma prática exitosa. Eu vi o resultado nas minhas crianças. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Jânica. Muito obrigada. Só uma correção. Sim. Na verdade, a professora tem razão. Aquilo que é esse, que nos possibilita novos acertos, é claro que esses podem ser citados, comentados, não se dá na contra, foi daqui mesmo. O que eu me referi foi aquele erro do pessimismo, que nas da parede, trabalha, que seja no dia de uma tarde, ali que vamos. Para apresentar a experiência do projeto O Bom da Vida é Ser Criança. Pauletícia, por favor. Bom, eu faço parte da equipe da creche Cheiro de Amor, que é na Cidade Nova, e que é vinculada à escola Dr. João Trindade, com a direção de Cidélia. É... Como é que passar? Bom, meu projeto foi voltado para a Semana da Criança, que foi no mês de outubro, que tinha a data comemorativa, que era o Dia das Crianças. E aí nós fizemos esse trabalho, eu e minha colega Cristiane, que é educadora na creche que eu trabalho. É... Ali é o nosso mural, O Bom da Vida é Ser Criança, e é que faz o meu processo que a gente confeccionou na creche para entregar as crianças. Bom, acreditamos que as crianças devem encontrar nas instituições de ensino um ambiente físico e humano, através de estruturas e funcionamento adequados, com o intuito de proporcionar qualidade de vida e melhor desempenho nas atividades. Elas precisam sentir-se confiantes, estimuladas e apoiadas, como se estivessem suas famílias recebendo orientações educacionais e cuidados. Como foi com esse pensamento que a gente pensou em desenvolver essa semana? Porque, geralmente, no nosso cotidiano, a gente passa que sejasse voltada para elas, para o que elas queriam fazer, e deixar elas, procurar deixar as crianças também bem à vontade. Aqui é o nosso momento de rotina, que lá na creche a gente tem também, né? Onde a gente coloca a rotina, nós temos os combinados, que é o que pode e o não pode. Aí, todos os dias, nós temos o reloginho do tempo, tem a chamadinha. Só que, como o meu grupo é o Maternal 1, que são crianças de 1 até 2 anos, nós não trabalhamos com os domes, nós trabalhamos mais com a imagem, né? Que é a foto da criança, que é a rotina. Ao invés de colocar o nome, oração, chamada, a gente coloca a imagem. Todos os dias, a gente procura começar o dia com alguma cantiga de roda. Essa é a nossa diretora, né? Lá na creche todos os dias de manhã. E a gente procura começar o dia com as cantigas de roda, até para trazer para a criança, que muitas delas não conhecem cantigas de roda. Não tem isso, não vivencia isso em casa. O pai e a mãe, às vezes, não tem tempo. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Por quê? Porque, muitas vezes, a gente que está na creche, principalmente, é visto como quem não faz nada. Muitas vezes, na reunião, vocês sabem o que é que os filhos de vocês vêm fazer aqui na creche? E brincar, pronto. Então, não é aquele brincar só por brincar. É um brincar direcionado. Então, tudo que a gente faz na creche, você vai ver que tem um resultado. Vai dar um resultado, né? Muitas vezes, em uma musiquinha que a gente canta, a criança aprende a escovar o dente. Muitas vezes, a gente está ali brincando, está assistindo um DVD que a gente passa para elas. Elas estão aprendendo alguma coisa. Eu tenho crianças de um ano que chegaram na creche e não sabiam andar, não sabiam falar. E hoje, ao final do ano letivo, as crianças já saem sabendo o meu nome, sabendo o nome dela, sabendo quantos anos elas têm, contando de um até cinco. Então, ela está ali só para brincar? Ela está ali para brincar, mas também para aprender. E aprender fazendo o que ela gosta, não é? Boa tarde a todos. De maneira especial, a secretária, a professora Giosphane, por ter nos oferecido esse momento. Eu vou aqui, né, falar um pouco da minha experiência pedagógica na sala de aula. Então, da equipe da escola Maria Marlene, formando os jogos de alfabetização, né? Como professora alfabetizadora, desenvolvi, neste ano, que está afindando. Então, para construir, para contribuir com uma educação básica de qualidade, é fundamental o desenvolvimento de práticas que envolvem os alunos e despertem neles a vontade de aprender. Nesse contexto, os jogos de alfabetização consistem em uma experiência pedagógica de grande importância para a alfabetização na idade séria. Abre setor, bons resultados, né? Vários jogos foram construídos em sala de aula, possibilitando os alunos participarem diretamente do processo de ensino-aprendizagem. Objetivos aí, ó. Desenvolver a percepção da consciência fonológica e fonêmica e o princípio alfabético, sendo capazes de ler e escrever palavras e texto de circulação social com temáticas referentes às diferentes áreas do conhecimento. Interpretar problemas matemáticos do cotidiano, identificar as quatro operações vinculadas a valores monetários, compreendendo o processo de medição das grandezas. A importância dos jogos de alfabetização. A realidade de uma aprendizagem deficiente torna-se necessário ações que potencializem o ensinar e o aprender, aperfeiçoando o saber da prática pedagógica vinculada aos pilares do conhecimento, né? Faz a gente lembrar os pilares. Aprender, conhecer, conhecer a necessidade do nosso aluno na aprendizagem para possibilitar o conhecimento, né? Aprender a convivência coletiva, aprender a conviver, atenção com os alunos, respeito, respeitando seus limites, aprimorando seus conhecimentos já adquiridos, promover uma relação entre os alunos e professor-aluno com afetividade, com tolerância e paciência. O aprender a ser, né? No autocontrole emocional, possibilitando, e, como é, diante de situações conflitantes, formação integral relacionada à intenção de perder e ganhar. Até para ter a manobra com os jogos, né? A importância do planejamento. Os jogos são todos desenvolvidos, pelo menos, de um planejamento diário. Por sinal, até contemplando os passos do pacto, com oralidade, o momento espontâneo de escrever, compreensão, realmente, dominar essa consciência fonológica para soltir um êxito. Então, estimulando a participação ativa dos alunos nas aulas, incluindo todos, independente da necessidade específica, do ritmo de aprendizado de cada um, e das diferenças individuais. Os diversos jogos contemplam os direitos de aprendizado de diferentes componentes corriguais. Boa tarde a todos e todas. Pode passar. Essa experiência foi da creche Monsenhor Temócritos, no Grupo 2. A criança se foca com a concepção pedagógica diferenciada na educação infantil, etapa de creche Grupo 2. Realizado por mim, Perna Mascarenhas, que sou educadora, e pela minha colega de profissão e de turma, que divide as angústias, os anseios e o trabalho, é a educadora auxiliar Maiane Lima Pereira, que está ali. A justificativa. É perceptível, ao retomarmos o contexto histórico, que as creches no Brasil eram concebidas como gavetas de crianças, nas quais as mães deixam seus filhos pela manhã e os pegam na saída de seus trabalhos. Então, a creche nasce com a perspectiva de atender as necessidades das mães trabalhadoras, arquitetadas apenas para atender as mães e para assistência social. Contudo, com a divenda da LDB, como a nossa colega Angélica já colocou, e a lei do Fundeb é que se vai ter a atenção, antes não dada pelo Fundeb, a atenção financeira, antes ausente pelo Fundeb, pela educação infantil, constituindo uma política pública que entende as creches como espaço e modalidades educacionais. As creches passam a ter legislação própria, financiamento direto, inclusive para pagar professores com formação adequada no magistério médio e ou superior, de acordo com o artigo 62 da LDB. Sendo assim, uma vez inserida na escola como primeira etapa da educação básica, deve pensar na creche como etapa da educação infantil, direcionada às crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, constituindo no alicerce de toda a educação do sujeito, e pensar em educação e pensar na creche, como espaço de educação, é pensá-la colocando como prerrogativa a responsabilidade para com os sujeitos e a qualidade do ensino-aprendizagem. Os objetivos é sistematizar a proposta voltada ao trato pedagógico na primeira etapa da educação infantil, que atende crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, no sentido de qualificar o trabalho das educadoras e educadoras auxiliares, para que assim obtenha os resultados no desenvolvimento integral da criança matriculada, fomentando por parte da criança o sentimento de sujeito, social, autônomo e capaz de aprender. Para isso, a gente percebeu que é preciso quando a gente fala de creche com a mudança de concepção. Então, para iniciar o nosso trabalho em 2013, a gente pensou primeiro delinear as concepções. O que é que a gente concebe enquanto creche? Então, concepções pedagógicas norteadoras. Concepção de educação. Qual é a educação que a gente quer oferecer para as nossas crianças? A educação é entendida como um processo permanente. A educação é entendida como um processo permanente. A educação é entendida como um processo permanente.